Fala, seus abençoados! Abençoados, estamos aqui para fazer uma pescaria Filé do Boi Quase faltou no mês para fechar a pesca Dá uma olhada para o tamanho dessa lagoa aqui Vamos pescar nessa lagoa Traíras Tem Piraputanga, tem Pacu Tem Pintado, tem Dourado Nessa lagoa, é uma lagoa Perto do Eviemo, Eviemo passa lá atrás E deu umas enchentes aqui Ficou muito peixe aqui Os caras dizem que vieram aqui Pegaram 30 e poucas traíras E eu estou aqui maulando Está aberto E olha as iscas aqui Para pescar no rio E na lagoa Vamos tentar pegar traíra agora E depois vamos para o rio Então já peço para vocês, para ajudar nós Curtindo e compartilhando Deus abençoe a todos nós Deus coloque suas santas mãos sobre todos nós Vamos atravessar o riozinho da sucuri Vamos passar no ninho dela Se ela estiver lá, vamos mostrar para vocês Se não estiver, vamos pescar e tentar pegar uma lagoa para vocês Beleza? Curte e compartilha nós Vamos paradinho E vamos atrás dos peixes Deus no comando Sempre estamos juntos É nóis Aí gente, que lagoa bonitão, é Ada? Olha, está onde está a lagoa? Lá no canto É... Onde mora uma sucuri Vamos lá ver se tem sucuri lá hoje Se estiver lá, se ela estiver lá Vamos gravar para vocês verem O povo gosta de ver Tem gente que reclama Tem gente que reclama de tudo Tem gente chata Vou falar bem a verdade para vocês Chata Reclama de tudo Mas não estou nem aí Vou gravar o que eu acho que precisa e pronto Tem gente que reclama de tudo Mas bora lá Olha aí Lagoa, vamos tentar pegar uns lobos criados para vocês Se Deus quiser vai dar certo Tem muita piranha também aqui, gente Mas não é que é pegar traída Tem até pacu Piraputanga Dourado Tem tudo nessa lagoa aqui Encheu e ficou aqui E vamos ver se a sucuri está lá agora E tentar pegar uns peixes brutos para vocês Bora lá Olha gente O corvo da represa Como é que é grande, cara Está aí no Iviema Os peixes sobem do Iviema para cá, pessoal Também, tá? Vamos ali na morada da sucuri Se ela estiver ali Ela mostra para vocês Se não estiver, vamos embora A última vez que nós veio Ela está bem aqui, ó Ih, está lá de novo Ela mora aqui Olha ela lá Está lá de boa Vou gravar com o celular também Olha lá De novo Não sai daqui não, olha lá Olha aí Pior que estão Olha aí Olha aí A sucuri aí Dorma aqui Ó, brava, cara Você é doido? Achei que ficou brava Olha lá Ela lá embaixo Olha lá Ó Olha aí Está mansa já aqui, cara Vem cá, Lampião Pegar para o pessoal ver Vem cá Lampião Vem cá Está mansa, Lampião Está aqui Olha lá Entra na loca dela Achei que é mansa Olha ela aqui, ó Olha aí Está entrando dentro do mato Três, quatro metros Seria louco Aí, gente Legal Agua pulou na mão aqui Ainda não são minutos Entrando dentro do mato Olha Ela está louca aqui, né Ela fica aqui dentro Haha, Lampião Vai de guerra Não quer comer da sucuri não Não quer comer daqui não, olha lá Olha aí Piotão Olha aí Olha aí Olha a sucuri aí Dorme aqui Ó Braba, cara Você é doido? Achei que ficou braba Olha lá Ela lá embaixo Olha lá Olha Olha aí Está mansa já aqui, cara Vem cá, Lampião Pegar para o pessoal ver Vem cá Está mansa Está mansa, Lampião Está aqui Olha lá Entrou na loca dela Achei que é mansa Olha aqui Olha aí Está entrando dentro do mato Uns 3, 4 metros Uns 3, 4 metros Céu Que senhor Atravessar o riozinho Ô, mas tem sucuri aqui, hein, cara Isso aqui tem muito aqui Só que a dali não sai dali Isso aqui é idênto, isso aqui é lotado, o cara fala Olha aí, gente Que lugar massa Aqui os caras atravessam o trator Pedra A noite deve ser cheio traíno aqui, né Sei não, deve ter, né Vamos achar o lugar do Olha só o tamanho do carreador, cara Para entrar no Eu vi ali Olha o carreadorzão lindo, ó Vamos achar o lugar com os caras pesca E bora começar a brincadeira Gente, durando a achar o lugar com os caras pesca aqui Aqui é lugar de doido E olha o templo lá na frente, olhada Meu Deus do céu É hoje o dia É uma água Isso aqui é um lugar para gente doido Para ficar no lugar desse aqui Olha Pegar traíra vai custar Tem os preços Se pegar, né Olha O cara pegaram um monte aqui Então tentar chegar aqui Tentar chegar naqueles cantos ali E tentar pescar É, pessoal Nós quer ver se nós vai pescar hoje Olha o tempo Você vai cortar o que? Lombari Não põe a inteira, não? Muito grande O tempo aqui está bonito, hein? Você vai põe a inteira ou o nome de cara? Tem que ver o tamanho do anzol Olha Tem que ver o tamanho do anzol Vou ver o tamanho da grande, pequeno Já tem uma Eita, rapaz Chegou o tempo, ó O vento chegou Tempo de chuva Meu Deus, sai para o tempo Nada não, já estamos aqui Vou dar um pedaço da isca Vê se está ligado, né? Vê se está ligado, aí Não, não estou vendo Está piscando Piscando, fica Dá em amarelo, aí Dá igual o que você quiser, hein? Olha, não, cansa, tem Ué, você é pescada de onde? Pescada aqui de rir, por favor Já percebeu que toda vez que nós vêm aqui está ventando? É a época É, pessoal Não tem sorte não, por enquanto Olha o Vendaval Tempo feio, cara Nós dois pegamos as lobo criadas para vocês Olha o tempo desse Olha só Chega de marézinha na água Cara, que dia, hein? Que falta de sorte Olha só o tempo, cara Vê se melhora Vamos lá para verão no carro Lá e fica Mas muita falta de sorte Isso aí é doido Temporal feio, hein? O lagoão desse, eu estou agoniado para pegar o atraído, hein? Olha, achar como é que está a água? Dá uma olhada lá Olha, não vai pegar nada não com esse vento, tá? Não vai pegar nada não com esse vento, tá? Isso aí é louco Isso aí é louco Que tempo matou Desde o estímido da pesca, por enquanto Tempo, dá uma olhada nisso aqui Olha isso Tempo melhorando, é pesca Olha, olha como é que a água sai fora aqui Olha 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 isso Olha, sério, no nome Olha isso, cara Olha só o que eu comento aqui O que eu faço de arraba, dá uma olhada Olha, agora ficou bem Agora veio Olha Isso aí é doido material Vou deixar ela no café Tempo que ela fechando Ah, ela está saindo fora quase, ó Olha lá, ó Isso aí é doido Olha, estamos aqui esperando passar o tempo Lampião aí deitado Quase chega até troncho Está bebendo um café aqui da A Maria Bonita aqui, ó Está com vergonha? Para não poder ver se o tempo melhora Porque o vento está feio Aí, ó Olha Olha só, gente Que musculação desse menino Vou tomar café Vou tomar café para pescar Olha só, gente